Música Fala galera do Youtube, Renan Rock trazendo mais review pra vocês e hoje eu vou falar sobre esta persiana Mentira, ih, mexi nela velho, agora eu tenho que parar pra poder gravar o resto E hoje eu trago o review pra vocês do Shenlong Olha, ele é muito grande, cara Eu tive que tirar o fundo, geralmente eu coloco uma madeira aqui atrás, certo? Pra ficar o fundo branco do vídeo Mas se eu subisse assim um pouco mais a câmera, ia mostrar a persiana Então resolvi tirar a persiana totalmente mesmo Passei o dedo na frente da câmera agora Isso aqui não é uma figura de ação, ela é só uma estátua mesmo, saca? Então o review vai ser mais rápido e também tem um problema porque eu não tenho a caixa dessa figura Problema? Não sei se chega a ser um problema, mas enfim Eu não tenho a caixa dessa figura, então se for mostrar a estátua mesmo, o review vai ser mais rápido Por isso que eu estou trazendo o review em dia de semana Vou pegar a câmera aqui, eu tremo um pouco, então vocês me perdoem Mas enfim, é uma figura aqui, gigante Ela tem aí aproximadamente 35 centímetros de altura Eu comprei ela pra compor a minha estante ali, com a minha coleção Dragon Ball E vou ficar mexendo assim pra vocês ficarem bem tontos Cara, não dá pra mostrar a figura inteira porque ela é muito grande Caso aqui eu uso o meu iPhone pra gravar e a câmera do iPhone já não é muito boa A figura se resume a isso aqui A figura é totalmente de borracha Certo? Uma borracha bem molinha, só baixar aqui, por exemplo Saca? Uma borracha bem molinha E bom, pra quem assiste Dragon Ball sabe que o Shenlong é gigantesco, né cara? Mas, pra minha estante aqui, pras minhas condições assim de espaço Shenlong mais legal que eu achei, maior Se não me engano, existem duas versões de Shenlong e da Banpresto Um que ele é mais claro que esse e menor que esse Praticamente o tamanho do boneco Dragon Ball Eu queria um Shenlong que fosse maior A única coisa que vai mexer aqui é isso aqui, ó Você pode girar Mas não carece, pra mim vai ficar assim mesmo Do jeito que veio, certo? É uma figura que ela é parafusada aqui nessa base Ó, tem umas porquinhas aqui Então dá pra tirar Só que quando você tira ela Ela fica com essas artes pretas aqui grudadas na figura Que eu achei meio ruim Por quê? Eu peguei esse Shenlong porque eu tô com a ideia de fazer um cenário Pra colocar na minha estante pra deixar todos os bonecos Dragon Ball Ainda não sei como vou fazer esse cenário Mas enfim, se eu for fazer eu trago mais detalhes nos próximos vídeos Então a minha ideia era tirar essas artes aqui Talvez colocar hastes de acrílico aqui Que vem nos bonecos Dragon Ball Que é pra ficar menos evidente que essa haste preta Que eu particularmente não gostei dela E a base por si só é muito grande Também Vai tomar bastante espaço ali na minha estante Eu não tava querendo tirar essas hastes Diminuir a base aqui Pra ficar melhor Pra colocar na estante Isso vai ser uma customização que eu vou ter que fazer Porque a minha ideia realmente é tirar isso aqui Deixar só a figura Uma coisa que me deixou um pouquinho chateado Foi o seguinte Primeiro, essas esferas do dragão não saem daqui Elas são presas na base Eu queria tirar elas e colocar na estante Só que aí teria mais um problema Porque as esferas do dragão são muito grandes Tem uma aqui que tá meio pamba, cara Será que sai? Olha Sai, cara Eu não sabia Sai, fica com o pino aqui embaixo Mas sai Nossa, cara Fiquei emocionado agora Não sabia que saia Muito bom Só não sei colocar agora Ah, pino quadrado Aí, foi Ah, fiquei feliz agora Então já ia tirar um ponto disso Não vou tirar Bom, tô aqui com o Goku Só pra comparar o tamanho Da figura Né Colocar o Goku aqui em pé Pare, Goku Vou colocar aqui em cima dessa base preta Que a gente tem a noção real Do tamanho da figura Ó Um Shenlong bem grande Perto do Goku, ó Saca? E eu comprei esse Shenlong grande Justamente pra ficar Numa proporção legal Com o resto da coleção Bom, só dar uma Uma girada aqui A gente tem aqui, ó Que o Shenlong tem Dois pares de patas Né Pra quem acompanha Dragon Ball Sabe que dá muito mais voltas Que essas voltas aqui Do corpo dele Deixa eu mostrar aqui de cima Que aí dá pra ver melhor O formato que o corpo dele faz Ó Ele vem aqui Desce aqui, né Da cabeça Dá uma volta aqui Outra volta aqui E aqui Ele já desce Pra esfera do Dragon Certo? É um Shenlong reduzido Mas um Shenlong muito bem feito Então é isso Fica feito aí o review Rapidinho mesmo Desse Shenlong Essa figura sensacional Que eu gostei bastante Mas é isso Um review um pouco mais rápido Espero que vocês tenham gostado Dá um like no vídeo Ajude a compartilhar Até o próximo vídeo E Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.